E aí galera minha Seja bem-vindo BBP 021 Especial mais uma live entrevista Essa daqui muito bacana Com a galera do União Central Eu Bruno na segunda edição da nossa live Resenha dessa vez com a União Central Espero fazer mais live Resenha desse jeito Porque é bacana falar um pouco da parte descontraída E apresentar um pouquinho para vocês Desse outro lado do futebol Carioca Vamos dizer que É um pouco desconhecido Entendeu né Esse outro lado do futebol Carioca Muita gente não conhece O União Central O Atlético Carioca O Padoano E a gente estamos Estamos aí para ajudar Estes times aparecerem E ajudar expandir ainda mais O nosso Futebol Carioca Porque A minha ideia De página De canal É Abriu leque De oportunidade De visibilidade A todos Do futebol Carioca Um abraço Um beijo já A todos que estão entrando aí A galera A galera Do time do União Central Já está entrando aí Com nós O O Aldato Se Rio Que até o momento É o único time da série A2 Que segue nossa página Sou grato A ele É um cara que troca ideia Comigo Diariamente Fico feliz Fico feliz Por ser seguido Pelo Aldato E já vou mandar A felicitação aqui Dos jogadores né Que estão presentes Do União Central O treinador Vanilson De Oliveira O jogador Lucas E o terceiro jogador também Que é o Muniz Vai estar aí conosco Batendo esse papo aí E aí professor Boa noite Bruno Tudo bem meu amigo? Boa noite professor Professor Muito obrigado por ter aceitado Tá? Por estar conosco Um pouquinho De futebol É sempre bom É sempre bom receber É sempre bom receber Pessoas como o senhor Disposta A apresentar Esse lado do futebol carioca Que muita gente Ainda não conhece É verdade Estamos aí fazendo Trabalho Para tentar Mostrar É O lado do futebol Que hoje Muita gente Não Conhece né Então Pode Pode apresentar o senhor Aí Ao público Enquanto Os outros convidados Estão entrando Boa noite Boa noite Boa noite Rapaziada Boa noite Bruno Boa noite professor Boa noite Tranquilo Bruno Boa noite 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 Abençoando a sua família Novos horizontes Você possa alcançar O que são de pessoas Assim como você O esforço brasileiro Ou o que tem militares Que está crescendo Deus possa te agradecer Amém Brunão, quero parabenizar O seu trabalho Você é muito importante No cenário do futebol cariose O trabalho que você tem Envolvido, tem feito Tem divulgado muito A divisão E tem feito com que muitas pessoas Apareçam por esse cenário E desde já eu parabenizo E agradeço até pela oportunidade De poder estar participando Do projeto aí Do seu programa Que nada, cara É sempre um prazer Receber Todos vocês aqui É sempre Um prazer Né É Alguém está conseguindo Está tendo problema De ouvir o áudio Eu estou ouvindo perfeitamente Dá pra ouvir Também estou Tudo bem Estou ouvindo Está ok Está ok Está ok Não, porque Botaram No chat Que o áudio está ruim Eu Não sei Se é o meu Ou se é O De algum De vocês A imagem do Muniz Que está meio Embaçada Não está dando pra ver O Muniz legal não Você e o Xerém Estão dando pra ver E ouvir perfeitamente Está meio congelado Do Muniz Isso É Nete Mas Estamos aí Como eu falei O meu projeto É pra ajudar Os times A cada dia mais Desenvolver Esse trabalho Que É tão difícil O crescimento De um time Que Quando eu comecei A apresentar A CLC Os outros falaram Ah, pô CLC Terceira divisão Mal Mal Ele sabia Que A gente Estamos trabalhando Numa quinta divisão Carioca E tem Os Caras De tão talento Como Vocês Que eu estou recebendo Aqui hoje Então Esse projeto Eu espero Continuar Ele Mesmo depois Do campeonato Ser acabado Eu espero Poder convidar Mais times A estar participando Aí E que Em breve Quando O canal Começa a explorar No Youtube Poder Transferir Essa live Do Instagram Pro Youtube Pra poder Buscar Um público maior De visibilidade Ao futebol carioca Né Então Eu gostaria Que vocês Falarsem Um pouco Individualmente De cada um De vocês Como Profissionais Hoje Do futebol E depois A gente Vamos falar Um pouco Do nosso É União central Do que é União central Vamos apresentar União central Ao público Tá bom? Ok Bem Então Primeiro Vamos começar Com o nosso Professor Vanilson Pode começar Apresentando Um pouquinho Da carreira Do senhor Pro público Então Bruno Na verdade Eu comecei No cenário Do futebol Muito cedo Com 13 anos De idade Eu já tive A primeira oportunidade De sair do Brasil Com 16 anos De idade Eu estrei Na equipe Principal Do Olaria Do Rio de Janeiro Ali eu passei 6 anos Da minha vida Onde eu aprendi Muita coisa Muita coisa mesmo De verdade Ali eu fui transferido Para o Bambu Descutei O último Rio São Paulo Que teve Em 2002 Disputei O Campeonato De França O São Paulo Que eu ainda tinha Idade E fui para a França Né? Eu fui para a França Descutei A Copa da França Fui para o Bambu Passei Por outros países Joguei no Dino Né? Passei por outros países É Espanha Itália É Estive na Áustria Estive na Suíça Retornei ao Brasil Fui para a União Barbarense Depois fui para o Salbaté E aí fui rodando Joguei no Rio Do Duque de Caxias Joguei em outros clubes Do Rio E há 5 anos Eu resolvi parar Né? De jogar profissionalmente Montei Um projeto Meu Tem um projeto social Chamado Projeto Biriba FC Onde também Tenho revelado Para bastantes atletas Para o cenário Não somente nacional Mas internacional Também Porque temos Inclusive uma menina Que começou com a gente Aqui com 12 anos de idade Milena Freitas Que esteve recentemente Agora foi campeona Sul-americana Pela seleção Do 20 Já esteve na seleção Principal junto com Marta Cristiana E etc Hoje ela se encontra Em Portugal Mas ela foi vendida Por Xangai Da China E resolvemos Entrar É De uma maneira Diferente agora Eu jogava Agora Resolvi ser treinador Fiz o curso Pela BTF E tive essa oportunidade Fui chamado Pelo Renato Pela diretora Poder assumir a equipe Foi muito Gratadeira Agradeço Aquelas pessoas Que apresentaram Meu trabalho Fico triste Se eu não ter pego Um pouco antes Porque Eu peguei Ainda aqui Em provadável Acredito A gente Que não Se a pessoa Pode Depois Então Ainda vai vir Umas Todas as Atletas Muito Contra De um breve Pode ser Entender Que sou Outro Contra A gente Contra Aí Nacionalmente E internacionalmente Entendi O áudio Ficou um pouquinho Baixo Mas Deu pra entender Um pouquinho O senhor Teve uma carreira Brilhante Né Vamos dizer assim É Uma carreira De Bíblia A cidade Deus me deu A oportunidade De 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 Abadão Um pouquinho Né Agora A cidade Deus me deu Essa oportunidade De poder Passar um pouquinho Daquilo que a gente Aprendeu Pra esse Show de bola Show de bola E agora O senhor Tá tendo A oportunidade De passar Um pouco Dessa experiência Essa garotada Do meu Central Que eu tenho Acompanhado De perto Todos vocês Eu Não sou uma máquina Eu não consigo Acompanhar Ao mesmo tempo Todos os times Mas procuro A cada dia mais Estar por dentro De cada um dos times Conhecendo um pouco mais De cada um de vocês Pra poder Fazer um trabalho Cada dia melhor Né Porque Não adianta Eu chegar E No final do campeonato Escalar uma Seleção Assim Ah fulano Foi melhor Tal Porque fez mais gol Chicano Foi melhor Porque Tomou menos gol Mas que A gente Vimos que De repente O fulano Que fez mais gol Ficou toda vez De cara pro gol Sendo que O outro cara Que deu Passos pra ele Não entra Numa seleção De campeonato Porque O que O que vale Hoje Pra mídia É O O gol Né Vamos dizer assim Exatamente Então A cada dia mais Eu procuro Me Encontrar mais Adaptado Principalmente A série C Que eu vou Confessar A todos E vocês Que eu não conhecia De todos Os times Da série C Eu conhecia Dois Por causa Que são De mais perto Da minha casa O Cantusca O Atlético Carioca Tem 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 Suas bases Aqui São Gonçalo Então Eu trabalhava Perto Da onde O Cantusca Tem Uma base Ali E eu Eu via Muitos Garotos Com Uniforme Me deixou Curioso Aí Depois Eu saí Desse Meu trabalho Em loja Comercial Que eu Decidi Me Encontrar No mundo Do Futebol Assim Eu botei a cara E falei Não Eu vou ter Que dar um jeito De trabalhar Com as divisões Inferiores Pra tentar Mostrar Ao povo Esse futebol Que o povo Tanto batalha Por seu reconhecimento Mas Muita gente Não dá valor Xerê Fala um pouquinho De você Pra rapaziada Da sua carreira Depois O Munir Vai falar um pouquinho Dele também Tô Brunão Boa noite Aí a todos Brunão Eu Tive Passagem Pelo Tigres Do Brasil Joguei No Marília No interior De São Paulo No Penapolense Ali no Olímpia Ali na O Andraus Do Paraná Também E hoje Eu tô Retornando Eu retornei Ao Rio Pela União Central É Que Acaba sendo A minha A minha retomada Ao futebol Eu passei Por Por uma cirurgia Há um tempo Atrás Que me afastou Dos gramados Por um ano E Eu ter ficado De fora Do cenário Do futebol Durante esse um ano União Central Foi o meu recomeço Entendeu? E esse recomeço Torna A União Central Muito importante Pra mim Assim como O trabalho Que você vem Feito Na Série C Que tem Trazido visibilidade Pra todos Os garotos União Central É um time Onde tem muitos Garotos E a minha Trajetória Ela é curta Eu tenho 22 anos Ainda E é até gratificante Ter um treinador Como o Vinho Que tem uma experiência Longa pelo futebol Da mesma forma Como ele disse E ele até citou Uma atleta Que ele teve Eu acredito muito Que os atletas Que são novos Do União Central Tenham uma carreira Uma carreira extensa Que ainda vai vir Coisas boas ainda É o que a gente Sempre fala No nosso dia a dia É aquilo que a gente Acredita Então a minha carreira É essa Eu passei Por os clubes do Rio Foi o Tigres do Brasil Em São Paulo E no Paraná Bacana Cara É Esse negócio De estilosia Né cara Por Por jovem Assim como você passou E Pro cenário de futebol Não tão lucro Lucro É sempre muito complicado Né Porque Você pode botar Até talvez Na cabeça Aquele negócio Pô Será que eu vou conseguir voltar? Será que eu não vou conseguir voltar? Porque A estrutura É muito diferente De um cara De um time De série A Né Passou isso Pela sua cabeça Alguma vez Quando você estava operado? Sim Inclusive Eu Logo Logo após Eu Disputar A Copa São Paulo De futebol junho Eu Foi logo em seguida Que eu tive que fazer A cirurgia Então Eu tive frutos De ter participado Da Copa São Paulo Teve clubes Que procurou Que Teve Empresas Que procuraram Só que eu Estava nesse tempo Em que eu tinha que passar Pela cirurgia Então A oportunidade De acreditar De novo Mas É uma realidade Que Na qual eu passei Que eu não Eu não imaginaria Que Voltaria a jogar futebol Entendeu? Respondendo a sua pergunta Eu cheguei a esse ponto De acreditar Pô Será que eu vou voltar? Eu não sei se eu vou voltar E a União Central É Tem essa Suma importância Pra mim Que bacana E O Você tem Esse Apelido Cheio Por ser Da cidade Né? Não Na verdade Eu Eu sou do norte Eu sou do norte do país Eu nasci no Pará Ah é? Bacana Eu sou do Pará Exatamente Só que eu moro há sete anos Em Xerém E até mesmo Quando eu estive em São Paulo Pra Pra disputar o Campeonato Paulista A Copa São Paulo E eu fui pro Paraná Mas Eu continuei voltando pra cá Minhas férias Meus pais Minha filha Minha esposa Todo mundo mora aqui Em Xerém Então Eu acabei sendo conhecido Por 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 habitar aqui E por Minha família tá aqui Entendeu? Aham Entendi Por isso de ser conhecido assim Lucas Xerém O União Xerém Ele Se localiza Em qual Lugar Do Rio? Eu não Entendi O centro de treinamento De vocês O centro de treinamento De vocês Hoje ele se localiza Em Miguel Couto Miguel Couto Exatamente Eu vou esperar Passar Esse período Do Carrocão Quando chegar Lá pra novembro Eu vou começar A marcar Com alguns filmes Visitas Nos seteiros Pra poder Fazer um vlog Mostrando o trabalho Pra Rapadeada E Espero poder Ir Aí A Miguel Couto Visitar vocês Também Porque Como eu falei Pra Pra ADM Que marcou Essa live com a gente Desde já Também Não podia deixar Agradecê-la Né Sempre Autêntico A Marcar Com vocês O horário Compromisso Direitinho Foi Daí mesmo Que surgiu A capa Do Que vai ser Do vídeo Que é A capa Do nosso convite E só tenho Agradecer Por vocês Estarem Participando Aqui comigo Muniz Chegou tua vez Boa noite E Fala um pouquinho Da sua carreira Pessoal Antes da gente Entrar Direto No assunto Do União Central Beleza Primeiramente Queria agradecer Pela oportunidade De estar Fazendo essa live Aqui com vocês E Queria falar Que eu comecei A jogar Em São Paulo Nasci em São Paulo Aí Comecei a jogar Futsal Aí Depois Eu mudei Para Brasília Aí lá Só jogava Futsal Também Comecei No Toque de Fé Que é uma Uma escolinha Em Brasília No futsal Vim para o Rio Para jogar No União Central O Carioca Série C Aí Cheguei aqui Tem três meses Três meses Vai dar quatro meses Que eu cheguei aqui E Está sendo muito bom Essa experiência De estar treinando Com os profissionais Eu que sou mais novo Sou mais novo Peguei muita experiência Com eles aqui Muita rodagem E Aí Com o Binho chegando Eu tive mais oportunidade Mudar a comissão Aí Tive mais oportunidade Quando o Binho chegou E Consegui fazer os jogos Eu fiz meu terceiro jogo Nesse final de semana Dois jogos atrás Nesse três E Estamos na luta E Aprendendo com o Xerém Xerém Estou aprendendo muito Com ele Com o Binho também Pô Está maluco Bacana Cara É Se é teu sonho Você tem que seguir ele Tem que Lutar Pelos seus sonhos Entendeu Vocês são mais jovens Mais novo que eu Então Bota O coração Mesmo Na ponta da chuteira Quando você Entrar em campo Dê o máximo de vocês Que Vai ter sempre alguém Olhando Olhando pra vocês Vocês podem Vocês podem Até Não perceberem Mas tem sempre Alguém Observando O futebol De vocês Sempre Vem Todo lugar E uma hora Papai do Céu tem Abençoar Cada um Devido A Seu esforço Suas dedicações Tá Sim Se for da vontade De Deus Vai dar Cera Com certeza Vocês já são Vendedores Só De estar Hoje No time Da grandeza Do União Central Verdade Professor Com a chegada Do senhor Né O que foi É Que você Começou A perceber Que podia mudar E Aonde foi Que você começou A extrair O melhor De cada um Pra poder Dar Esse levante Que o União Central Deu Do mês De campeonato Pra cá Então Bruno A gente Quando me fizeram O convite Pra assumir a equipe Eu Antes disso tudo Eu fui ver A equipe Atuar Eu estive No estádio Sem saber Que a gente Estava vendo Porque a partida De eles Conta o Belfo Rocha A partida Que É A ocasião Perdemos Nós perdemos Porque Eu fazia parte Da equipe Não tinha sido Apresentando Mas Mentalmente Eu já era O novo Comandante Então Perdemos Perdemos De 2 a 0 E foi Passada Uma listagem Onde muitos Jogadores Hoje Faz parte Do elenco Se eu tivesse Dispensado Eu não estaria 10% Dos jogadores Que Teria que ser Dispensado Eu passei Que a equipe Tinha qualidade Com meninos Muito bons E Eu tinha Condições Junto Com a Comissão técnica Que estava Chegando Junto comigo Que é um ex-jogador Profissional Também O Nil Soares No Guarani Jogou em outros Clubes do Brasil Foi Foi capitão Do Bom Cesso Recentemente Número 10 Capitão Do Bom Cesso Junto com o professor Álvaro Também Também Jogou Eu falei Que a gente Tinha condições De resolver Esse placar Porque A essência Era boa Os meninos Eram Precisava Que custa maior Mais trabalho E colocar na cabeça Deles Que eles Eram capazes De dar E graças a Deus Começando Fazendo Um bom trabalho Passei por eles No primeiro dia Que nada Resiste ao trabalho Né Eles ficaram Até um pouco É Verdade Anciosos Na minha apresentação Muitos estavam Com a visão Totalmente contrária Do que tem hoje Sobre a minha Pessoa E de todos Que chegaram Junto comigo Mas eu falei Pra eles Daquele momento Eles teriam Do lado deles Queria lutar Com eles A todos os momentos Né E investir Neles E que estaria Do lado deles Muito bem Pra Deus Eles absorveram Bem Nossa ideia É Tem que os dias Trabalharam Do lado Mas do De todos Atletas Maravilhosos Né Por mais que Hoje eu tenha 40 anos Já parei Jogando Mas eu Ensinando Pra eles Eu também Aprendo Então Eu quero Ligar E ver o Muniz Ver o Xerém Todos Que fazem parte Da União Central Na família Do grande Do Brasil Ou até mesmo Fora do Brasil Porque eu sei Que eles Tem que Fazer isso Então Mais mérito Deles Né Do que Nossa Porque eles Estavam muito Rato Aquilo que a gente Começou a implantar Né E começamos Passar pra eles Então É Eu dou toda a honra Pra eles Porque É Eles Aceitaram muito Faz aquilo que a gente Queria É muito bom Quando você Esteve em um lugar Encontra pessoas Inteligentes Capacitadas Né Como os atletas Do Muniz Central Eu pude ter Oportunidade de encontrar O trabalho Fica mais fácil É isso aí Professor É Essa questão De Dividir É Vamos dizer A responsabilidade Com eles E mostrar Que Que Não é Mérito Só do senhor E sim A força de vontade Deles também Fizeram a diferença É algo De Extrema Importância Né Muito Eu 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 queria Saber de vocês Já que O O Bruno Está aí Começando Goleiro Bruno Mota É Goleiro de vocês Até pouco tempo É O que é O que é Para vocês Começar Às vezes Com o time E depois No meio No meio De um campeonato Às vezes Perder Peças Importantes Como Vocês Perderam O Bruno Eu Não me lembro Se vocês perderam Outros jogadores De linha O que faz Isso De diferença Num campeonato Hoje Que é Tão longo Como Este nosso Da série C Xerém O Bruno O nosso O Bruno Como você citou Ele 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 foi Um atleta Que Desde o início Se destacou Bastante E Sempre foi Muito Importante Para a gente No decorrer Do campeonato Assim como Todos Do elenco Para a gente Perder Um atleta A gente Sente sim A falta Só que Como o Bim Falou A gente Também tem Um grupo Qualificado Entendeu A gente Conseguiu Colocar Um outro Atleta Que Supriu A necessidade E que Fez bons jogos Também A confiança Que o Professor Bim Passou Para todos Nós E o Entendimento Também É que Independente De quem Jogue A gente Sabe Que o Rendimento Vai ser o Mesmo Só cumprir O que é Pedido Que a gente Consegue Obter os Resultados Que a gente Quer Então A gente Sabe Que a gente Tem jogadores Importantes No qual A gente A gente Precisa Só que Se não for Possível Ele estar Mais Conosco A gente Vai ter Outro Que vai Suprir A necessidade Então A gente Sentiu Sim A falta Dele No Nosso Elenco Dentro De campo Como fora De campo Também Porque Também Era um Líder Mas Acredito Que Quem Assumiu O posto Dele Ou Quem Jogasse No meu Lugar Ou No lugar De outro Que Saís A gente Acredita Que Com certeza A gente Tem qualidade Porque Pra estar No grupo Tem que Ter qualidade E também Tem entendimento Do que Tem que Fazer Quando Entrar Entendeu Tirando Ele Eu Tentei Ele Porque Eu tenho Contato Pessoalmente Com Ele Entendeu Ele Ele Já é Um Seguidor Do meu Da minha Página Desde Do primeiro Jogo Que vocês Fizeram A quem Estabular Contra O Bela Vista E eu Titei Ele Por isso Mas Vocês Perderam Outros Atletas Tirando Ele Do Do elenco Principal Pra Algum Outro Time Que Foi Negociado Assim Até E Até Agora Temos mais Cinco jogadores Inclusive Os dois Que estão e tem sido olhado de maneira de pena e tem sido olhado de maneira muito frequente por um grande clube do Rio de Janeiro que ainda não foi nada mas ele já está seguindo e o diferente também já está seguindo por isso que eu citei os dois e outros três atletas e no futuro bem próximo vamos estar vestindo com o caminho do Brasil ele não saiu Muniz eu gostaria de saber de você o que é a União Central hoje para você para a sua carreira como atleta profissional para mim a União Central hoje é uma oportunidade muito boa que vai dar uma visibilidade para mim não só para mim como para todo mundo que está lá uma visibilidade gigante de estar jogando carioca estar aparecendo para outros clubes para para uma possível negociação conseguir ir para outra oportunidade melhor e está sendo como uma experiência muito boa muito boa para mim não só como para mim como para o Xerém para o Binho também para o Binho e estou aproveitando cada momento estou aproveitando cada momento e sei que está sendo muito bom e estou levando muita experiência boa e é isso aí professor Binho sim infelizmente essa última rodada fez com que acabasse matematicamente a chance de você chegar num possível G4 até a última rodada até a última rodada a pontuação permitia sonhar porém mesmo sabendo que seria difícil mas permitia e nessa última rodada acabou esse sonho de vocês porém tem mais quatro rodadas para frente como é trabalhar esse time agora visando essa rodada final sem vamos dizer assim sem vocês poderem alcançar o primeiro objetivo que era a classificação entre os quatro infelizmente não fizemos um bom ter um futuro não conseguimos desenvolver bem nosso trabalho né toda semana temos alguns erros que a gente não vem cometendo e cometendo estávamos diante de uma equipe paralisada e as quatro partidas que me faltam as batidas que temos que entrar no mesmo objetivo como se estivéssemos lutando ainda pela nossa emoção porque nós somos profissionais dignos temos que tornar a instituição que está abrindo a porta para que a gente possa mostrar o nosso trabalho então nós temos que lutar durante essas quatro partidas para que possa deixar a União Central num lugar um pouco maior do que onde ele está hoje entendeu eu sempre falo para eles enquanto a fôlego de vida é esperança não temos condições de se classificar hoje mas temos que mostrar um bom trabalho ter uma arrancada final para que possa surgir interesses de outros clubes por atletas na nossa equipe vai ter certeza absoluta que isso já vai nos alegrar bastante então pode ter certeza por mais que a gente não tenha condições matemática hoje de lutar pela classificação nós iremos entrar e com certeza iremos dar o nosso melhor isso aí eu tenho certeza absoluta porque cada atleta que lá está demonstra isso em cada dia nos treinamentos então eu confio muito neles e tenho certeza absoluta que eles irão entrar como se ainda tivéssemos condições de se classificar entre as quatro equipes quinta-feira vocês vêm pra cá pro 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 fundo da minha casa aqui como eu costumo brincar né pro Aldirão vocês vêm jogar aqui aonde eu tenho o Aldirão como a casa do meu canal a casa da minha página é onde eu tenho passado mais tempo gravando ultimamente tenho gravado mais nada do que em casa agora com essa sequência de campeonatos que eu tenho feito da A2 e da CLC ao mesmo tempo às vezes eu fico até muito cansado no final de semana porque eu termino os jogos da 2 lá sábado por volta de 5, 6 horas até eu colher a entrevista com os jogadores venho pra cá pra casa aí começam a editar vídeo né vou dormir mais ou menos uma hora da manhã até compartilhar o vlog no youtube mas sendo que no domingo sete horas da manhã eu tenho que levantar pra ir ao diretor novamente e cobrir a CLC mas é um cansaço que eu gosto muito de estar vivendo ele porque tem sido bom pra mim estar vivenciando esse ritmo de que eu sonhava em ter como jogador não não pude continuar minha carreira para a Olímpica né e hoje eu poder estar trabalhando no futebol é algo brilhante mesmo que ter esse cansaço o que é pra você como atleta ter esse deslocamento dentro de uma semana às vezes você tem que estar em duas flexidades ao mesmo tempo o que é inspirar você como atleta pode falar um depois fala o outro aí é pra mim isso daí já faz parte da minha rotina né porque desde garoto eu sempre eu sempre costumo dizer pra quem me conhece que que o futebol ele proporciona muitas coisas boas só que ele exige um preço então a gente a gente acaba se acostumando é muito comum a gente sai da nossa cidade pra ir em outra cidade como o Bim falou sai do país dele pra ir em outro país pra poder correr atrás de um sonho então a gente se desloca durante os jogos que são próximos né acaba sendo comum pra gente então desde criança a gente tem um treino de futebol que é pra futebol e a gente se desloca desde criança pra ir pra dentro do campo a correr atrás de um sonho então isso daí já é comum então é tranquilo bacana Boni como é como é esse tipo de deslocamento faço dar as palavras do xerian as minhas também tem muita ser muito disso de viajar constantemente e igual eu agora minha família tá em Brasília né eu tô aqui tem quase quatro meses e tendo que tipo indo pra lá às vezes vindo pra cá e nessa viagem constante assim né e também de jogos a gente já acostuma né com isso de ter que ficar viajando toda hora pra jogar mas é isso que a gente chama né e tem que correr atrás é eu até esse momento eu ainda não consegui confirmar não sei se você ou o professor Binho pode me confirmar o horário do jogo de que de que da feira de vocês já foi confirmado pra 10 horas 10 horas 10 horas é 10 horas então tá ótimo 10 horas 9 horas eu tô lá com vocês lá vou ter o prazer né de conhecer vocês pessoalmente uma satisfação não sei se vocês me viram no jogo que vocês fizeram com boa com bela vista mas eu tava lá eu tava lá na arquibancada agora eu já consigo estar mais perto de vocês né devido ao costume do jogo que eu tenho cobrido lá o pessoal da secretaria municipal de de Itamoraí tem abraçado muito o meu projeto também e tem sido importante no meu projeto eles liberaram pra me ficar bem ali na cabine de transmissão então eu fico bem perto de vocês agora bem mais próximo até melhor pra me pegar alguns lances com vocês bater um papo pessoalmente antes do jogo e depois do jogo que é algo bacana que eu gosto dessa convivência que eu tô tendo com vocês então 10 horas como que vocês estão vendo esse próximo jogo né como o professor Binho falou vocês agora vão ter que pensar jogo a jogo e batalhar pra vencer todos eles qual é a importância pode dar pode dar esse jogo é de suma importância é o o o o o clube que a gente vai enfrentar ele tá apenas dois pontos atrás da gente e a gente quer fechar esse campeonato com chave de ouro é a gente tem tem essas últimas rodadas pra fazer e o nosso objetivo é vencer todas as partidas o a gente não como foi dito aqui a gente não começou com essa comissão técnica e eu queria ressaltar o trabalho deles assim como ele disse a gente conseguiu compreender muito rápido o que foi proposto pra gente só que a gente também entende que o trabalho que foi feito foi um trabalho a curto prazo que eu acredito que se ele tivesse mais um tempo de trabalho a gente conseguiria absorver melhor e os resultados iriam vir com precisão e com nosso desejo também em um pouco de tempo foi até mesmo pelos resultados a gente pode ver que existiu uma diferença muito grande após a chegada dessa comissão técnica após a chegada do Binho do Alvinho e do Nil a gente a gente sabe que que no futebol é necessário ter tempo é necessário ter uma estrutura é necessário ter isso pra ter um trabalho de qualidade e esses caras que chegaram só pra somar eles mostraram que era possível a União Central depois de ter quatro partidas e quatro derrotas mostrar pros atletas que eles mesmos tem qualidade eu tenho qualidade o Muniz tem qualidade então por mais que eu fale que tem qualidade no elenco mas eu ressalto o trabalho dessa comissão técnica e eu entendo que a gente conseguiu essas vitórias a gente conseguiu os pontos positivos principalmente por eles estarem trabalhando com a gente e também mostrar pra gente que é possível entendeu se a gente termina esse campeonato sem ter essas partidas essas partidas com resultados positivos talvez hoje não tivesse nenhum atleta já negociado ou pré-negociado pra algum clube então isso já é fruto de um trabalho feito e esse trabalho ele é um trabalho que que merece ser reconhecido então eu acredito que essas últimas partidas vai ser exatamente como eu disse pra fechar com chave de ouro eu acredito muito na vitória e ela é de suma importância pra gente o o contrato de vocês né você fechar um contrato só até o final desse campeonato ou você sabe sabe me dizer se tem algum de vocês que tem contrato mais longo com o meu campeonato talvez pro campeonato do ano que vem já o meu contrato vai até o final do campeonato então o meu contrato vai até 2022 até 2022 ah bacana de breve e e quantidade de outros clubes o contrato vai ser renovado entendi entendi é vamos dizer o hoje hoje a Série C passou a ser o campeonato mais longo do Rio de Janeiro né devido o encolhimento da tabela hoje a Série A tem 12 A2 tem 12 B1 tem 12 né B2 teria 12 mas infelizmente só vai ter 11 devido ao fechamento de porta do Carlos Emílio de Abreu e a Série C tem 17 tinha 17 time inscrito mas creio não prossegui então ficaram 14 mesmo assim continua sendo a maior né e o que é você já poder estar imaginando num possível condição como o o o vamos dizer de mais quatro jogos só saber que tem uma A2 tem uma B1 e B2 logo em seguida que você de repente pode ser chamado pra algum desse time me dessa divisão acima sabendo dessa possibilidade é um uma vamos dizer a palavra fugiu da minha boca aqui agora um incentivo isso é o incentivo amar pra vocês nesses quatro últimos jogos com certeza esses quatro últimos jogos aí como eu disse que a importância é muito grande pra gente inclusive pros atletas que a gente pode concluir o campeonato com quatro vitórias e a vitória ela atrai olhares como é sempre dito dentro do grupo a vitória ela atrai olhares então se a gente vencer as partidas o nosso coletivo vai fazer com que os individuais apareçam então os nossos atletas eles vão ser vistos a partir das vitórias então como como foi foi dito é um incentivo a mais pra que a gente vença as partidas e que logo em seguida a gente possa dar uma continuidade no trabalho que seja numa divisão acima que é o que é esperado pra gente como atleta que a gente espera o nosso objetivo principal era o acesso como matematicamente não é possível a gente a gente quer que esteja uma projeção então é isso que que eu vejo como como o objetivo hoje de todos os atletas da União Central e é um incentivo sim sim mesmo sem chance de a gente classificar o nosso foco continua mesmo querendo as vitórias e buscando por mais porque a gente sabe que depois desse campeonato tem outros trabalhos e a gente segue focado no mesmo objetivo mesmo não tendo a chance de classificar mas a gente segue trabalhando do mesmo jeito show de bola professor vamos dizer o trabalho que você pegou em andamento né você você desinfelizmente como vocês falaram não conseguiram o objetivo principal que é estar entre os quatro e tentar o acesso já que nessa divisão é a única divisão que dá acesso a dois ainda né então vamos dizer que qual é agora o novo objetivo principal pra você como treinador então pra mim hoje como eu não digo nem que eu sou só treinador né eu ganhei muitos amigos eu digo que ganhei até filhos então eu vou me sentir muito honrado mesmo de verdade vou ficar muito feliz se acabar essa competição e a gente ver atletas da nossa equipe sendo negociado com outra equipe pra que eles possam dar continuidade na carreira deles é que eu sempre falo eu profissionalmente tudo que eu podia fazer eu fiz agora minha alegria maior é ver eles alcançando o objetivo deles que é como se eu estivesse realizando meu próprio sonho eu sou muito guerreiro eu cobro muito eu advirto bastante porque é o que eu sempre falo pra eles da maneira que eu sonho e ver meu filho alcançar um objetivo eu sonho por cada um deles então se acabar essa competição eu ver o Xerém negociado eu ver o Muniz negociado eu ver outros negociados é como se eu conseguisse levar a equipe ao acesso pode ter certeza absoluta porque hoje matematicamente a gente não tem condições então se eu puder dentro dessas quatro partidas que nos restam cooperar e ajudar pra que eles possam dar sequência na carreira deles pode ter certeza absoluta pra mim como se eu tivesse conquistado o título porque eu sonho muito ver esses meninos aí alcançando o objetivo deles e eu sei que essas quatro partidas agora vai ser de suma importância pra cada um de nós pode ter certeza disso bacana demais então pessoal é isso gostaria de agradecer novamente a participação de vocês aqui muito obrigado por ter aceitado o convite o pessoal que está assistindo aí que puder dar uma força no meu trabalho seguir a página aí do BBP021 se inscrever no canal tem o mesmo nome depois quando eu enxergar a live que eu conseguir mandar a live pro youtube eu vou estar mandando o link pra vocês lerem tá eu vou mandar pro ABM do clube também se vocês pudessem me ajudar compartilhar o canal que não é não é importante só pra mim mas eu creio que seja importante pra vocês também essa visibilidade hoje quanto maior chegar é melhor né pra todos nós claro desde já agradeço também a oportunidade e o espaço de poder estar compartilhando um pouco da minha história e também poder estar ouvindo um pouco da história dos nossos companheiros de clube o Binho nosso professor e uma honra poder te conhecer também o trabalho que você tem feito aí é gratificante poder acompanhar e pode ter certeza que a gente vai estar acompanhando sempre sempre que puder ajudar também a gente vai ajudar da maneira que a gente puder sim foi um prazer enorme estar participando da live agradecer por ter chamado e muito bom por ter ouvido o Xerém sobre a história dele o Binho também só queria agradecer como eu como eu falei pra pra Thay né é eu fiz essa live resenha primeiro com o Paduano por causa da história curiosa que eles tem do clube de ser hoje um clube do exército então pela minha curiosidade eles foram o primeiro e até porque eles eram líderes no momento da live então seria bacana eu começasse fazendo pelos líderes e o segundo foi vocês pela amizade que eu acabei fazendo com alguns de vocês o Túlio o Molinário o próprio Bruno o Iguinho que hoje não pôde estar na live né mas é um cara que fez uma amizade comigo que eu pude filmar o gol dele de falta lá no Aldirão um um golaço de passagem né e que quinta-feira eu possa filmar outros gols do Seren do Muniz e de outros se Deus quiser se Deus quiser vai ter sim assim tá e quinta quinta-feira a gente te conhece pessoalmente lá basta um papo legal grava uma grava uma entrevista dessa vez por vlog uma perguntinha mais rápida só dentro do jogo mesmo pra não perder o costume sim sim vamos sim vamos pra nós então galera pode falar é sempre bom iniciar a semana decisiva tendo contato com pessoas tão especiais assim como você Deus possa continuar conversando aí tá bom meu irmão eu lembro de vocês na nossa partida na nossa partida lá com o Bela Vista foi a minha estreia né como treinador do clube e que aquela energia positiva que você passou pra gente lá possa se repetir quinta-feira agora amém com certeza muito obrigado galera pela participação de todos tá até quinta-feira valeu valeu tamo junto abraço valeu abração valeu professor amém valeu 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 tá com Deus galera é isso aí então tamo encerrando mais uma live resenha tá muito obrigado pela gente todos de todos se inscreva no canal compartilha a live eu vou deixar o link aí pro pessoal que puder tá se inscrevendo Deus abençoe a todos lembrando que nosso blog né é patrocinado também nosso blog nossa live é patrocinado da ANDEF associação de deficientes físicos que sempre tem colaborado e ajudado nós aqui do nosso canal da nossa página então daqui a pouco essa live estará lá no youtube se vocês puderem compartilhar o máximo de pessoas se vocês puderem para mostrar o trabalho não só dos garotos como do professor Binho apresentar a União Central a todos e apresentar meu trabalho também a todos o futebol carioca um abraço a todos fiquem todos com Deus e até a próxima valeu